A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, para obter a Igreja mais ou menos uma obrigação fidel. Calvino vai, mais tarde, fazer uma sistematização e uma nova definição doutrinária do princípio e do conhecimento do que é inserido neste movimento da reforma. Vem a negar totalmente a doutrina da transsubstanciação, embora tenha mentido a consubstanciação porque não negar uma presença efetiva, não nos temos, dos mundos católicos. Se toca o botel, cheguei a uma ideia de direito liberal, da vontade de ser conhecida pela vontade humana, sem eliminação direta da regulação, de acordo com o professor Flávio Adoencar, para calvino o cristianismo que ia ser completamente espiritual, oposto a uma probabilização da doutrina das instituições eclesiais, a qual teria sido obra de uma Igreja Romana, a modo completamente o progresso natural e humano material, na medida dos indivíduos e dos pais. Se, desde a católica de Montano, com as suas conquistas filosóficas dos pensadores pagãos, chega a uma estrutura administrativa do Reino Romano, se nos reis mitos e visível o calendário do preço dos elementos culturais dos povos mencionados, para calvino isto não poderia ser mais do que a conspitação da cura e espiritual mensagem evangélica. Como o tempo é o princípio de Igreja, como um reino puramente espiritual, sem presença visível da Terra, pelo que os cristãos, deviam tanto quanto possível, afastar-se completamente de tudo o que fosse real, seus tempos, sem imagens, sem paramentos, completamente sem cor, seus coros certos e certos e decisores, sem banques, sem danças e sem festas. Calvino-se a pouco de cá, o que é o que é assim, o calendário do Impústico, as festas cristianas e as proceções e as imagens dos santos. As leis mitos e a dieta passou a ser frugal, estagiou-se ao consumo do óculos, estagiou-se ao consumo do óculos, e chegou-me a incluir a engenheira, porque não me pudesse. Calvino-se também quer dizer que o homem está predestinado à salvação e à condenação, e que tal é uma decisão claramente abrigada de Deus, pelo que as suas decisões pessoais e as suas condutas não conduzem diretamente à sua seleção. Existe assim uma rejeição do direito natural, sendo que as sagradas escrituras são a única fonte de conhecimento, da vontade de Deus. A moral Calvinista também rejeita o uso do conhecimento profundo, como perda de autonomia das ciências e das variedades temporais. Tal como o terror homem não aceita a possibilidade de volta contra a ter a vida, existe uma submissão do cidadão ao seu mãe. O que nós entendemos tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista mental. É, é bem-vindo a verdade, não. Se... Perante todo este vale, que João Knox… foi grande таким 큰能 연애 correspondente do descentralismo em Inglaterra, e também na espanha, escócia. Acaba por aderir uma corrente com uma cravip sigh-a-convinista, e que é de levar esta nova reforma para a Escola de Pernambuco com bastante sucesso. Então, concorrem com o ator total de necessidade e resistência aos documentos, assente que a teoria política é, acima de tudo, um instrumento para a religião reformada. Os antecedentes históricos da política de Jean 1º que montam para a política de Equatá, que em relação ao sisma existir, levado a um apoi de criador do seu casamento com Catarina de Adalhão, que possibilitasse casar com a Maria. A revente do subvenciado, em 1934, afirma, bem afirmar, e não há tanto o sisma da Igreja Católica, que é o cheiro supremo da Igreja Inglésia. Já em 1935, me enviou, toma-se lembro, um senhor pesado, para o grande arcibispos de Cantuário, e, mais tarde, usando o truque de Arcibispos e por margem da Gratéria, pôde declarar no outro o casamento de Rigo 8º com Catarina, e possibilitou, assim, a segunda união do monarca plan da Gratéria Catarina. O barco, como disse, é que eles, que eles, após a matéria de Iracabálico com o Papa do Papa, vem, então, transferir a jurisdição da Igreja para a Igreja. Com estes atos em que começa a existir um momento de uma atitude que inicialmente é de sisma, vão envolvindo, através de diálogos e de políticas legislativas, uma consolidação do tipo de estatismo em Inglaterra. O enteado de sexto já é o book of, eu preferiro o book of Common Prayer, em que a língua de oração e o texto utilizado é... é linguista e não coletina como uma igreja totál. Existe, pois, um período de entrega com a exceção do Torre de Aietudo, em que o patelicismo volta a ser, em que é oficial, principalmente assim, na Inglaterra, e que o Elizabeth começa, como, enfim, no início do Reino de Elizabeth, em que nós temos o primeiro juramento, e novamente o apogeu do patelicismo em Inglaterra, com o primeiro juramento que existe. e também foi, portanto, a percepição aos jesuitas, por esta numática e também a execução de Maria de Escoça. no Rio, a sede aqui um bocadinho mais à frente, chegando ao Rio de Janeiro de uma biblioteca, que é uma formação, portanto, que é muito importante em nível económico, em escrituras e em teologia, vem o primeiro juramento de fidelidade, e as grandes restrições à liberdade dos católicos. Perante esta situação, o Papa pede a Francisco de Soares que venha a refletir sobre esta questão do juramento, tanto a primeira como a segunda formulação de 1606. apesar de não nos referir expressamente, a segunda formulação implica, acima de tudo, que está uma lealdade ao rei e não compreende uma lealdade ao rei. Perante este texto, Francisco de Soares escreve a referência de FIDEI, e neste tomo, interessa-nos principalmente os livros terceiros, e o sexto. Este livro é organizado em seis livros. No terceiro livro, só é respondendo à doutrina do Direito e Vindo dos Reis, e no sexto trata diretamente das questões políticas como o juramento. A receção do órgão foi diversa, tendo sido criada em Londres e também no Parlamento em França. A elaboração crítica do poder feita por Soares, é que a ciência estadunidiana não é poder e gráxido, pois a subpo, o rei, que é o defensor dessa política, a primeira questão a resolver é o alcance do poder de jurisdição. Na sequência do pensamento também de São Barbário, o Dr. de Alvaro, muito também jesuíta com o padre Soares, este defende que a origem do poder temporal percebe Deus como autor da natureza e por meio da razão natural, sendo que não serve o direito de destinação especial à eleição. Ao contrário, é como é que o público, o impacto político que se designa, portanto, qual de certa maneira tem sua credibilidade ao Estado e para o outro lado que sou. Por isso, contém uma insuficiência mais digna do que os outros homens, mas a sociedade naturalmente deseja ser respeito à autoridade pública que está investindo a mostrar necessário para o funcionamento da vida social. Se dizer, a conta de todos os que este processo de valentamento é justo, de acordo com também com o professor Fábio Lemos, do Alencar. Se existe, se for pessoas, a dividida também nesta matéria, que não é a questão do corpo em relação ao poder temporal. O importante é a cabeça, e o resto da estrutura social, os seus homens, sendo que no corpo humano só existe o ponto na cabeça, que também existirá com o sócio de Deus, sendo que ao produzirá o discurso do povo, o bem de Deus. Também diferente, já que não é, só eles consideram que o poder não é recebido diretamente das maus de Deus, sendo que, de acordo com o ex-pensador, o movimento crítico é dado diretamente do Deus ao povo, com a identidade que a sociedade política perfeita. e não é um rei que só recebe o meio da transferência que utiliza o povo, ou geram um escasso tempo a uma dimestia governante. A eleição, que não é toda a dimestia, é uma ação temporal, cheio pelos práticas e postumos ilícitos de cada lugar, sem haver a intervenção extraordinária de Deus. Porém, se a decisão do poder político vem diretamente de Deus, mas pela vida da natureza e para toda a comunidade política, que resulta da natureza social do homem, o rei homem está no controle, só recebe indiretamente o poder de Deus, por meio da comunidade política que o elege. Se, pelo que, ao contrário da teoria do direito, vindo dos reis postulado por Jean Primar, que o mesmo precisa viver diretamente por Deus o seu poder. Seria assim com ele, não é? Suávez considera que existe, então, em caso de, e na história também de dois autores, que existe um direito ou um poder ou um direito de resistência ao direito, ou quando o soberano não exerce o empenho do povo e da comunidade o seu poder. Tal como era, passada também pelas corretas conquistadas, e diretada pela... E foi? Agora, a gente já respondeu. Relativamente ao juramento de viabilidade, que indica o seu adversário. Suávez, em que, claro, pensa que o juramento que é definido por... Já que o maior juramento místico não me fala, ou seja, meramente se eu, mas em termos obscuros, nem a obediência devido ao Papa, o poder será inacertado. Ou seja, Bom, eu vou, eu vou, como é, eu vou, a construção direta para o seu povo, sendo que, neste caso, entendemos que está aceita a sua deposição. Foram também, recebidas vendas que têm referido com alguma política, já primeiro, da perseguição aos cristãos e da limitação dos seus, aos católicos e da limitação dos seus direitos, serviços e políticos, existe uma organização que não é aceitável da posição dos católicos que estão impedidos de exercer a sua religião em um lugar. E, por fim, tendo de determinar a sua alimentação, a sua planta, já em primeiro, de uma posição de conciliação, convidando-o a pedir outras justificativas, e, por fim, assim, proteger uma comunidade católica que havia ameaçado, em especial os suítas e as outras contratações que viram os seus bens, que viram os seus bens expoliados e que viram a possibilidade de terem liberdade de exercer a sua vida. Mais uma entrevista que queria dizer, agradeço a vossa paciência. Muito obrigada. 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 Isso é a questão. Isso épect notices por todos ossl. Poder. É uma das boas-legas. É uma das boas-legas climáticas. O dude apareceu já que disse por outro lado. Estariam lá e aqui é uma certa otimidade, uma força dirigida, é claro que é o primeiro político desse momento, mas é a proteção. Sim, sim, sim. O que acontece é que o que existe são organizações políticas como formas de organização. Neste caso, Soares é aristotélico, portanto, família. Mas também há uma outra falta que ele tem presente, embora ele não defende muito, que é a comunidade de paz, como comunidade ontológica quase, porque é a forma de comunidade que vem do escotismo, onde é um referente da organização, não é um referente da organização de poder, é uma organização de poderes históricas, mas é uma organização de graça, que parte da comunidade intratrindica, e que vai ser o fundamento da organização política para o francisco. Portanto, eu acho que isso dá uma resposta. Evidentemente, não um poder político, estabelecido de crescer a partir da polis, mas é que é uma organização com uma base ontológica, com uma base de graça, a partir das comunidades intratrindicas. Portanto, aqui, Soares combinam um bocadinho, e por isso eu falo além de Vitória, porque Vitória é muito técnico e ele tem visto. Ele não pode, porque ele tem sempre, umas vezes assim, outras vezes nós, franciscanos, ou todos, não é gasto. Por isso, esquece o equilíbrio que tem que ser pedido. Desta época, não sei se é pequeno. Vamos falar? Vamos falar? Isso aqui, por favor. Sim, sim. Encerraríamos este baileado. Creio que temos uns por cento de 15 minutos para fazer uma nova empresa. Sim, sim. Mas, com a missão, os trabalhos dentro do mundo.